1, 2, 3, 4, 5, 6 Com mais uma rodidinha, coitadinha 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tô de barriguinha cheia Te ocupou A vida de você 1, 2, 3, 4, 5, 6 Com mais uma rodidinha, coitadinha 2, 3, 4, 5, 6 Com mais uma rodidinha, coitadinha 2, 3, 4, 5, 6 Tô de barriguinha cheia Te ocupou A vida de você A palma 1, 2, 3, 4, 5, 6 Com mais uma rodidinha, coitadinha 2, 3, 4, 5, 6 Com mais uma rodidinha, coitadinha 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Com mais uma rodidinha, coitadinha Agora eu vou rasta Vamos escandir Chão 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 Chow-go-pai! G تعo-pai! Hã? 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 O fã de Deus Amém!